Substâncias tóxicas e cancerígenas são encontradas em material usado como aterro de pontes e loteamento em castanheiras. Laudos comprovam que a Amazon Forte e as suas subsidiárias lançou material contaminado em locais proibidos. Vários componentes químicos, altamente tóxicos e cancerígenos, presentes em combustíveis como o benzeno e os chilenos, foram encontrados em rejeitos usados como aterro de loteamento popular e cabeceiras de rios em castanheiras. Contratada para descontaminar uma área da antiga usina termoelétrica em Rolim de Moura, onde ocorreu vazamento de combustível, a Amazon Forte deveria transportar o material para tratamento em Porto Velho, mas toneladas de rejeitos foram jogados em áreas impróprias e sem tratamento. Uma denúncia protocolada na Sedan em novembro de 2019 afirmava que a Amazon Forte Soluções Ambientais, ou suas subsidiárias, estaria retirando material de uma antiga usina termoelétrica que havia sido contaminada por combustíveis e despejado todo o rejeito em áreas impróprias, como na recuperação de cabeceiras de pontes e até em terreno destinado para construção de hospital no município de Castanheiras. A origem desses aterros os senhores não sabiam? Não, de onde ela veio nós só tínhamos o conhecimento que estava vindo em Rolim, que era uma construção que estava sendo demolida e que o prefeito aproveitou da oportunidade para trazer, para fazer esses aterros. Traz para nós uma grande preocupação, tanto para mim quanto o vereador Orlando que está aqui conosco, o vereador Wain e os outros vereadores que não puderam estar aqui presentes. Se o material tiver sido usado nessa obra do hospital, poderá comprometer a qualidade da água de poços que abastecerão a unidade de saúde. Mediante esse conhecimento que a Câmara está tendo, com certeza nós vamos procurar saber sobre a origem desse material e se vem realmente ser agressivo à nossa comunidade. O cavalo dado não se olha os dentes, mas no caso da gestão pública é bom dar uma olhadinha, né? A gente vê, né? A gente está vendo que não sei, porque não sabemos, né, o que está vindo, né? A gente tem que ter um material aí, mas não sabemos que esse material aí vem trazer benefício. Como o presidente falou, vem trazer benefício, mas também pode trazer também, né, algo que vem aí prejudicar, né, a população. Mas não é mesmo, né, vereador? Daí nós não sabíamos, os outros não sabiam, né? Da onde tinha vindo, né, e assim, assim, foi vindo, entendeu? A gente sabia que vinha de rolinha, mas não sabia de que vai que é lá, que vinha vindo. Informações anteriores diziam que parte desse aterro havia sido usada também, possivelmente, no aterro do novo hospital da cidade. Eu imagino que não. Se houve, ele foi bem escuro, porque nós não temos conhecimento de ter utilizado lá. Não posso afirmar que não, porque nós não observamos esses detalhes. Até porque, quando diz o vereador Orlando, e que há um ditado muito comum, que a validade não se olhe, mas na verdade, nós deixamos, porque entendíamos que o prefeito estava fazendo uma definição desse material, ou seja, ele gratuito, e seria bom para o município. Mas, mediante agora essa situação, nós, com certeza, estaremos averiguando, porque nem tudo que é de graça também é bom. Lá em Rolim de Moura, na segunda metade da década de 1990, com o vazamento da antiga usina termoelétrica da Guáscor do Brasil, limitada, com óleo diesel e óleos lubrificantes, todo o solo do local foi contaminado, atingindo ainda o lençol freático. Em razão disso, na época, a Eletrobras, distribuição rondônia, passou a pagar a conta de água de cerca de 30 famílias da localidade, uma vez que a água de poços da região tornou-se imprópria para o consumo, dado o grande volume de óleo que ainda permeia o lençol freático. A Amazon Forte, ou suas subsidiárias, de acordo com o contrato, deveria transportar todo o material removido para Porto Velho, para a destinação final adequada. Mas isso, segundo a denúncia, não aconteceu. No dia 29 de novembro de 2019, a Polícia Militar Ambiental de Alta Floresta, a pedido da Sedan, fez diligências e comprovou a denúncia. O assunto só tornou público em abril deste ano, após a reportagem feita pelo site ROBR. A empresa rebateu. Disse em nota que as acusações eram infundadas e apresentou um laudo, onde, supostamente, se descartava a possibilidade de contaminação. No entanto, não há comprovação de que o laboratório contratado pela Amazon Forte seja credenciado e possa apresentar resultados de forma fidedigna. O documento foi entregue à Polícia Militar Ambiental e ao Ministério Público. A Sedan também não se interessou pelo assunto e, quando questionada, respondeu dizendo que nenhum agente de proteção ambiental, os fiscais da Sedan, designado para a Coordenadoria de Proteção Ambiental, a COPAN, esteve no local para atendimento da denúncia. Mas que, no local foram encontrados resíduos de concreto de construção da antiga Ceron e terra que foram retiradas do pátio da referida empresa. Quanto às credenciais do laboratório contratado pela Amazon Forte, a Sedan disse que não dispõe dessa informação, uma vez que foge do objetivo da secretaria. A Sedan reafirmou que não autuou a Amazon Forte no caso. Passados seis meses desde o lançamento dos rejeitos, fomos a alguns desses locais para colher algumas amostras. Em Jardinópolis, o rejeito foi empregado no aterro de uma área da prefeitura, onde será construído um conjunto habitacional. Onde a gente pode observar que havia escombros, que a gente pôde ver em outras fotografias. O material parece ter sido removido, mas ficou aqui ainda bastante vestígio. O material foi julgado aqui nessa região. Tarde do dia 26 de maio, bastante calor. Nós estamos agora no distrito de Jardinópolis, pertencente ao município de Castanheiras, onde uma montanha de escombros foi supostamente removida da cidade de Rolim de Moura para esse local, além de outros locais, como a área que está sendo construída, um hospital na cidade de Castanheiras, e também algumas margens de rios e cabeças de ponte. A denúncia aponta que todo esse material foi removido lá da antiga Guasco, porque estava contaminado com óleo diesel e óleo queimado. A denúncia que a gente vem verificar, pegar aqui algumas amostras, para ver cientificamente se há presença de combustíveis. Aqui a gente pode observar escombros de construção completa. A gente vai aprofundar um pouco, pegar as amostras. A óleo nu, assim, é impossível identificar se há a presença de algum produto químico, óleo ou combustível, coisa assim. A gente vai para o outro lado dessa montanha, que é muito grande de escombros aqui, pegar um pouco mais, ver amostras de alguns pontos. Aqui a gente pegou três pazinhas, acho que é o suficiente. Meio contra-sol aqui, a gente vai entrar aqui, porque, de acordo com a denúncia, esse material havia sido removido para essa região no mês de novembro de 2019. Nós estamos em maio, então, portanto, faz seis meses. Então, a vegetação, evidentemente, cresce no local. Tem muita vegetação já. Esse aqui é um monstro de escombros. Eu não sei qual seria o procedimento mais adequado para a coleta de amostras. Muita chuva, né? O período chuvoso todo caiu aqui sobre o químico e a gente sabe que a chuva acaba lavando, levando o combustível, caso houvesse combustível, para mais fundo, até alcançar o lençol freático. Mesmo assim, a gente vai pegar aqui meio que especificamente alguma coisa, a ver se você tem algum, algum indício. Está bem, bem, bem rígido, chão. Vou escrever aqui o, encher os dados, no meu nome, para que esse material possa ser levado ao laboratório. Os montes de rejeitos haviam sido lavados por mais de cinco meses de chuvas, entre novembro e abril. Mesmo assim, componentes químicos encontrados em combustíveis também foram encontrados, alguns em pequenas quantidades, outros, como o benzeno e o bochilenos, foram encontrados acima dos níveis aceitáveis. Na amostra 1, as duas substâncias estão muito acima dos níveis aceitáveis, valendo lembrar que a coleta das amostras foram feitas de forma superficial, após meses de chuvas intensas. Em profundidades maiores, esses valores poderão ser ainda mais preocupantes. Nós estamos na rodovia que dá acesso a Rolim de Moura. Aqui, embora dê acesso a Rolim de Moura, o município aqui é Castanheiras, geograficamente falando. Aqui foram jogados também aqueles escombros, e nós vamos fazer também a coleta de amostras ali, para quem possa examinar, ver se há ou não a contaminação por combustíveis, como óleo diesel e óleo de gigante. Um fato que vale mencionar é que aqui é uma rede de escoamento das águas das margens da rodovia, que dá acesso a um vale, posteriormente dá acesso a igarapés aqui da região. Ou seja, se houver contaminação por combustíveis nesses escombros, todo o igarapé que há aqui na região também poderá estar contaminado, além, claro, do lençol freático. A gente vai fazer a coleta aqui de uma amostra. A gente acabou de preencher os dados para a amostra ali no carro. Esses são os dados. E a gente vai levar isso para o laboratório para ser analisado lá em gente do Paraná. Na amostra 2, os chilenos também estão acima dos níveis aceitáveis. Os vereadores de Castanheiras ficaram muito preocupados, pois esse material foi utilizado para aterrar cabeceiras de pontes em várias partes da zona rural do município, o que poderá comprometer a qualidade da água dos rios, que é usada, por exemplo, para irrigar plantações de maracujá, o carro forte da agricultura local, além de servir para saciar a sede do rebanho bovino. Questionamos o Ministério Público sobre o que recomendou ele, a Polícia Militar Ambiental e a Sedan. Também se o laudo emitido pelo próprio suspeito, no caso a Amazon Forte, seria cabal para afirmar que não havia de fato riscos ambientais. Se o Ministério Público esperava que o suspeito apresentasse provas contra si. Se o laboratório que realizou as análises pela Amazon Forte é homologado ou licenciado para isso. Se a coleta de amostras que deram base ao laudo apresentado pela Amazon Forte foi feita com a presença de algum ou alguém com fé pública e ou gravada em vídeo para atestar onde foi realmente coletada. E se o fato da Sedan não ter investigado a suspeita pode incorrer em privaricação. Nós ainda não recebemos respostas. Há suspeitas de que o possível crime ambiental tenha se repetido em mais outros 20 municípios como em Giparaná, Alvorada do Oeste e Pimenta Bueno e em outros onde havia usinas termoelétricas da Guascor que prestava serviços para a antiga Serom. Legenda Adriana Zanotto